Sejam bem-vindos a mais uma aventura aqui no Minecraft. Hoje eu vou ensinar a vocês como ter veículos nesse jogo quadrado sem precisar de nenhum mod. E o mais maneiro é que esses veículos funcionam de verdade. E são três veículos diferentes. Uma moto, um carro e até mesmo um helicóptero, pessoal. Então assistam até o final porque eu vou ensinar passo a passo como tá fazendo isso, né? Muito simples, tá? A gente não vai precisar, por exemplo, sei lá, construir, né, esse veículo utilizando aqui os blocos, os itens do jogo. Não, a gente não vai precisar construir ele. Não vai precisar também utilizar a Crafting Table pra craftar esses veículos. A única coisa necessária é fazer um comando. Sim, pessoal, um simples comando. E pra você desbloquear esse comando, vai ter que ser instalado um datapack, tá bom? Vai ter que ser instalado um datapack que eu vou deixar nos comentários desse vídeo com os créditos e tudo mais. Pra vocês estarem baixando e instalando aí no jogo pra desbloquear esse comando e ter acesso a ele, né, pessoal? E beleza, assim que você instalou o datapack, né? Lembrando que datapack não é mod, né? Datapack é simplesmente ali arquivos que utilizam os blocos itens do jogo, né? Pra criar coisas novas, né? Então, tipo assim, ele utiliza o que já existe no Minecraft, né? Seja comandos, blocos, itens, enfim, pra criar algo diferente, pra criar algo novo. No caso, esse datapack vai desbloquear um comando. Então, você não vai precisar nem de textura, não vai precisar... É só o datapack, não precisa instalar mod, nada, pessoal. Apenas o datapack. Agora que isso aqui já ficou claro, né? Eu tô no modo de jogo criativo aqui, porque assim fica mais fácil de eu estar explicando. Caso eu precise sair voando pelo mapa, também é mais simples, né? Então, já estou com o datapack instalado, agora a gente vai fazer esse comando, pessoal. Barra, function, bu, bv, dois pontos, sumam, barra... E aí, vocês vão escrever o nome do primeiro veículo que é adicionado, que no caso é uma moto. Então, como tá em inglês, vocês vão escrever bike, né? Desse jeito, e dá enter. Pronto, aí vai aparecer no seu mundo quadrado do Minecraft uma moto feita com itens e blocos do próprio Minecraft. Igual eu tava explicando pra vocês, né? Que é o que o datapack consegue tá trabalhando, consegue tá fazendo. Ele utiliza os próprios itens do jogo pra criar coisas novas e diferentes, né? Então, como vocês podem perceber, é uma moto bem maluca. E ela utiliza, basicamente, aqui, suportes pra armadura. Então, fazendo aí, compondo, né? A estrutura da moto. Então, aqui tem um suporte de armadura que vai até a roda. Essa roda, eu acho que é feita com, talvez, bloco de carvão ou concreto. Reto, não tenho certeza. Tem também, aqui, armadura de ferro, como vocês estão vendo, ó. Armadura de ferro pra fazer mais algumas partes da moto. Então, isso aqui é bem legal. E ela funciona, tá? Ela funciona mesmo. E pra isso, é só você clicar com o botão direito. Beleza, agora você já pode controlar esse veículo, essa moto. Então, vamos nessa, pessoal. Ó, vamos lá. Eita, vocês viram que saiu fumaça? Vocês viram que saiu fumaça ali? Meu, que maneiro. Muito maneiro, ó. Vamos acelerar. Aí, ó. Tá saindo fumaça. Vocês viram que da hora? É muito realista e tudo isso sem mod nenhum. Apenas com um datapack. E a gente consegue. Tá andando de maneira muito rápida, né? Pelo mundo do Minecraft. Claro que, às vezes, dá alguns pequenos bugs e tal, né? Pessoal, às vezes, tá vendo? Ó, às vezes, dá alguns pequenos lags, né? Mas isso não atrapalha em absolutamente nada, né? É muito interessante. É muito maneiro. Olha só que legal. E, claro, essa moto, ela tem uma durabilidade, né? Se você começar a bater com ela em algum lugar... Aí, ó. Nossa, eu entrei na água. Peraí. Ela é tão rápida que eu consigo, ó. Acelerar na água. Que demais, pessoal. Que demais. Se você acabar batendo muito ela... Aí, ó. Ela vai acabar perdendo a resistência, né? Ali embaixo, na barrinha, né? Vocês conseguem ver que tem como se fosse a vida útil ali da moto, né? Então, conforme você vai... Aí, ó. Batendo ela, pode ser que ela acabe sendo destruída com o tempo, né? Então, ó. Aqui ela ficou presa. Já era, né? E a gente pode ir quebrando, né? As partes da moto. Como vocês estão vendo, ó. Aqui a gente vai quebrando, ó. Quebrei a roda. Então, ela vai sendo desmontada aos poucos, conforme a gente quebra, né? Com a mão, por exemplo, igual eu fiz. Esse foi o primeiro veículo que o Datapack adicionou ao nosso jogo. Agora, vamos testar o próximo veículo, né, pessoal? Vamos pro próximo veículo, porque, como eu disse, são três, né? Então, a gente vai fazer o mesmo comando, né? O mesmo comando. Só que ao invés de escrever ali, bike, né? Moto, vocês vão escrever car. E daí, pronto. Vai aparecer um carro que utiliza os blocos e itens do jogo novamente, né? Então, aqui temos painéis de vidro, né? Isso aqui, se eu não me engano, é bloco de concreto, né? Bloco de concreto aqui, lã, né? Madeira, carvão nas rodas, né? E madeira por toda a parte, inclusive, né? A porta aqui, a parte da frente, feita de madeira também. Então, tudo isso sem mod nenhum. Apenas com os itens e blocos do jogo, né? E agora, a gente pode testar também esse carro, né, pessoal? Já tô aqui. Só clicar com o botão direito, que você já entra dentro do carro. E aí, é só testar. Olha, ele sai fumacinha também ali. Meu, que da hora, pessoal. É muito real. Eu já bati o carro. Eu já bati o carro aqui em dois segundos, né? Eu sou muito atrapalhado. Mas tudo bem, ó. Vamos sair aqui da caverna. Ele consegue subir, né, os blocos. Apenas um bloco, né? Se for dois ali, ele já não consegue. E ele afunda. Esse aqui não dá. Não é que nem a moto, né, pessoal? Esse aqui não é que nem a moto. Vocês viram que deu ruim. Que me atrapalhei. Vamos colocar outro carro. Só fazer o mesmo comando. Aí, ó. Já tenho aqui o acesso ao outro carro. E vamos testar, hein? Vamos ver. Ó, ó. Eu sou péssimo motorista no Minecraft. Pessoal, eu sou péssimo motorista. Olha aí, de novo. Caí aqui numa caverna. Ah, não. Que vergonha. Que vergonha, Jota. Não, olha isso. Meu, tá difícil, hein? Eu tô... Bugou. Travou o carro aqui, ó. Travou o carro. Vamos achar um lugar melhor. Mas por isso que eu tô no modo criativo. Sabia que isso ia acontecer, pessoal. Sabia. Eu sou bem desastrado, né? Então, vamos lá. Aqui acho que já é um lugar mais aberto. A gente não vai ter tanto problema ao dirigir aqui esse veículo, né? Então a gente vem aqui. Clica, né? Com o botão de... E por que que não tá indo agora? Aí, foi. Tem que clicar mais ou menos ali na porta mesmo. Um pouco mais pra frente, pessoal. E aí você já entra dentro do carro. Já tá funcionando, ó. Perfeitamente. Não, 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 não. JPC. Chega de passar vergonha. Isso, isso. Por pouco. Quase que eu... Travei no bloco de novo. Agora nas folhas, né? Enfim, gente. Vocês estão vendo que funciona perfeitamente. Pra você utilizar no Minecraft. Só tomem cuidado. Tomem muito cuidado pra não perder com facilidade, né? Vocês têm que ser um bom piloto. Eu recomendo, assim, tomar bastante cuidado onde vocês andam e tal. Pra não ficar travado nas cavernas, nos blocos, né? E tudo mais. Então, testamos aqui o segundo veículo que foi adicionado, né? Que é o... Olha, ele funciona. O motor sai a fumaça ali, né? E tal. E a ignição, tudo certinho. Muito, muito maneiro. Olha que estiloso, pessoal. Olha que estiloso. Ai, ai, porquinho. Desculpa, atropelei o porquinho aqui sem querer, pessoal. Mas, enfim. Muito estiloso. Não, não atropelou, não. Ele tá bem, tá bem. Ufa. Ainda bem que é o mundo do Minecraft, né, pessoal? Beleza. Agora, a gente vai testar o terceiro e último veículo que é adicionado ao jogo. Que, no caso, é o helicóptero. E pra isso, a gente faz o mesmo comando. Só que ali no final, ao invés de colocar bike, ao invés de colocar car, a gente vai escrever helicopter. Tá em inglês, né? Aqui os comandos. Mas, beleza. Helicóptero, dá enter e voilá. Temos acesso a um helicóptero, pessoal. E também, tudo feito com itens e blocos do jogo, né? Então, como vocês estão vendo aqui em cima, tem aquelas bandeiras. Suporte pra armadura, novamente, aqui na parte de cima. Vidro. Isso aqui, se eu não me engano... Isso aqui, eu ia falar que é lã, mas eu acho que não é não. É quartzo, né, pessoal? É feito de quartzo. E a parte amarela, eu acho que é concreto. Não é concreto. Então, vamos lá. Vamos entrar dentro do helicóptero. Como que é entrar dentro, pessoal? Tem algum lugar específico aqui pra gente clicar, eu acho. Ou não. Aí, consegui entrar dentro do helicóptero. Beleza. Tá tudo funcionando. Olha só, ele gira ali em cima. Pessoal, eu tô impressionado. Eu tô impressionado. Tudo isso sem precisar de mod, sabe? É por isso que eu fico realmente muito impressionado. E ele voa, né? Ele voa. Ele sai andando aqui pelo Minecraft. Não sei se dá pra ir mais alto, pessoal. Não sei se ele consegue subir mais alto, né? Ele já fica flutuando. Mas eu não sei se dá pra ir mais alto com o helicóptero, gente. Eu tô em dúvida agora. Eu tô tentando apertar aqui alguns botões, mas não tá acontecendo nada, né? Ele vai subindo sozinho, ó. Cês tão vendo? Conforme você vai subindo aqui, ó, nos blocos, ele vai mantendo sempre uma certa altura, né? É interessante isso aqui. É um funcionamento diferente. Claro, tudo isso aqui sem precisar de mod. Então, é óbvio que não vai ser algo super perfeito. Mas é algo muito legal, pessoal. Fico feliz com essas coisas, porque a gente vê que conforme vai passando o tempo, muitas coisas vão sendo possíveis no Minecraft, né? Eu comecei a jogar Minecraft no ano de 2010, 2011, por aí. Jamais eu ia imaginar que isso aqui seria possível sem utilizar textura ou mod, né? Um datapack, pessoal. Um datapack que utiliza ali os arquivos, as configurações do Minecraft pra criar itens, né? Veículos ou enfim, qualquer coisa que as pessoas que sabem, né? Conhecem de programação, sabem fazer, né? Então, isso aqui é bem legal. Claro, o helicóptero também, assim como o carro, como a moto, tem a durabilidade dele, né? Então, se você ficar sem querer, né, bater em alguns blocos, uma montanha, ele vai aos poucos sendo destruído, tá, pessoal? Então, enfim, tô mostrando aqui, né, como funciona. Olha que legal. E a gente consegue, eu acho que ficar parado no ar também, quer ver? Vamos ver, ó. Como é um helicóptero, ele consegue ficar parado aqui no ar, né, pessoal, por um tempo. Eu vou tentar aterrissar esse helicóptero, pessoal. Não sei se é possível, né, que ele tá muito alto. Ele tá muito alto. Eu não sei qual botão aperta pra aterrissar o helicóptero. Vai ser meio difícil. Ou a gente tenta aterrissar em um lugar mais alto mesmo, tipo aqui, ó, nessa montanha. Acho que aqui é o lugar ideal, hein, pessoal? Acho que aqui é o lugar ideal. Não, vai ter que parar. Aí, beleza. Consegui. Não, mais ou menos. Ai, calma, calma. Ai, tá difícil. Aterrissa. Beleza. Consegui aterrissar o helicóptero. Nossa, não foi fácil, hein? Não foi fácil, mas ele parou. Ele parou bem aqui. Será que ele desmonta igual a moto, né, e tal? Se a gente for clicando aqui, será que ele vai... Aí, ó, consigo quebrar. Vocês estão vendo? Ele realmente vai desmontando, pessoal. É muito interessante isso, né? Não sei agora se todos os blocos vão sendo desmontados, né? Ou você tem que ir quebrando blocos específicos. Mas só pra vocês entenderem como isso funciona. São blocos do jogo mesmo, né? Algo muito legal, né? Blocos do jogo, claro, adaptados com comandos. Então, tipo, claro, você não consegue minerar esses blocos, mas ele vai sendo desmontado. Como se fossem pecinhas ali, né? Pecinhas que foram montadas ali pra ser construído esse helicóptero, né? Então, eu vou colocar agora todos os veículos que a gente testou nesse vídeo, um do lado do outro, e aí vocês vão comentar qual acharam mais legal, tá? Então, aqui a gente tem a moto, temos também o carro e temos também, pra finalizar, o helicóptero. O helicóptero eu vou por aqui, né, pessoal? Vamos ver. Beleza. Temos aqui o helicóptero, né? Esses três veículos diferentes que foram adicionados, né? Vocês estão vendo aqui a moto. Na minha opinião, a moto é a mais feia, a mais feinha de todos, porque é tudo meio bugado, parece, né? Os pneus, os pneus, os pneus, as rodas ali, os pneus, tudo muito legal, mas o restante, a estrutura dela é bem estranha, né? Tudo feito de madeira, suporte de armadura, né? A própria armadura aqui de couro e de ferro, né? Então, aí ficou meio bagunçado, uma moto meio maluca. Tem aqui o carro, que eu achei bem legal, muito maneiro, né? Já feito de blocos de concreto, né? Rodas de carvão, a lanterna, eu esqueci o nome desse bloco, pessoal. Não sei se é bloco de... Eu não sei, acho que é bloco de ouro mesmo, né? Eu acho que é bloco de ouro. É, tem madeira, né? Os vidros aqui, ó. Olha só esse vidro, como ele foi posicionado, né? De um jeito até meio encurvado, né? Então, bem maneiro aqui a lã atrás. E outra coisa que eu percebi, que eu esqueci de falar pra vocês, ó, é que quando a gente dá ré, vocês estão vendo que ali atrás tem tipo como se fosse uma luz de ré, né? Ó, a gente vai dar ré ali meio que dá uma piscada ali e tal, né? Não fica por muito tempo, mas já é algo diferente também que é adicionado. E aqui tem um helicóptero que eu também achei muito bonito, pessoal. Então, eu quero que vocês comentem qual desses veículos vocês acharam mais maneiro, mais bonito, né? Mais legal aí e tal, desses três que foram adicionados, tá? Comentem aí que eu quero saber a opinião de vocês, né? Que o helicóptero também é super maneiro, cara. Super maneiro aqui. A hélice dele é feita com as bandeiras do jogo, suporte de armadura, né? Os blocos aqui do próprio Minecraft, né? Isso aqui é sensacional, muito interessante. Tipo, muito, muito interessante mesmo. O carro, a moto, todos eles bem legais. Vamos voar mais um pouco de helicóptero? Como que faz aqui? Eu não lembro agora. Sempre tem um lugar específico pra você entrar, pessoal. Aí tem que ir clicando aqui até descobrir qual bloco, qual bloco a gente tem que clicar, né? Vocês estão vendo? Tô clicando aqui, ó. Não tá indo. Eu vou colocar outro helicóptero e ver se vai, né? Então, vamos ver se agora eu consigo encontrar melhor aqui. Aí, pronto. Esse aqui foi. Não sei onde eu cliquei. Mas, ó, já tá funcionando. Vocês estão vendo que tem partículas, tudo muito, muito bem feito. E a gente consegue voar com ele, né? A gente consegue ir aos poucos a acelerar. Calma aí. Toma cuidado, senão ele vai quebrar. Tem que tomar muito cuidado pra ele não quebrar. E aí a gente já sai voando com o nosso helicóptero, pessoal. E dá pra utilizar todos esses veículos como um meio de transporte pra sua sobrevivência, né? Então, imagina que legal você sobreviver. E aí, sei lá, você quer ir pra um outro lado ali, explorar o mapa, né? E aí você utiliza o helicóptero, a moto, o carro. Eles são muito legais, muito eficazes pra você chegar rápido até um local do mapa, né? Em vez de você ter que caminhar, né? E tal, que demora bastante, né? Desviar dos blocos. Aqui você já acelera bastante o processo de locomoção, né? Isso aqui é bem legal. Isso aqui é muito, muito legal. Pra aterrissar, o helicóptero é um pouco difícil, tá? Eu já vou avisando você. Olha isso aqui. Aí, ó. Tô tentando aterrissar. Parece que ele desmontou. O que aconteceu com o helicóptero aqui, pessoal? Eu fui aterrissar aqui, ele tá desmontando. Acho que ele vai pifar. Eu acho que o helicóptero vai pifar. Nossa. Meu. Calma aí. Eita, o que tá acontecendo, pessoal? O que aconteceu com o helicóptero? Perdi controle aqui. Não tô entendendo mais nada, né? Não tô entendendo mais nada. Mas, ó. Vamos tentar aterrissar aqui, ó. Pronto. Eita. Calma aí. O que aconteceu com o helicóptero? Ele virou um carrocóptero, pessoal. Ele virou um carrocóptero. Uma mistura de carro com helicóptero. O que é isso? Que maluquice. Que maluquice. Aí, ó. Entrei. Agora é um carrocóptero mesmo. Ele voa? É um carrocóptero que voa. E cadê? Bugou tudo aqui. Bugou tudo. Vocês tão vendo? É um carrocóptero que voa. Vamos estacionar e ver o que acontece. As helicópteras ficaram pra... Ai, a ovelha. Atropelou a ovelha. Ou não? Não, não atropelou, não. A ovelha tá bem. A ovelha tá bem ali. Ufa. Nossa, gente. É muito bugado. Tô perdendo o controle aqui dos veículos, né? Muito bugado agora aqui. Não sei o que aconteceu. Desbloqueamos um novo veículo mutante. E vira um carrocóptero, né? Mas, enfim. Bem engraçado. Pessoal, é isso. Vou encerrar essa aventura por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até o final. Queria lembrar que o download desse datapack vai estar nos comentários desse vídeo. Né? Aí embaixo com os créditos ao criador. E aí vocês podem estar instalando e testando também, né? Os comandos estão lá no link também, né? Todos os comandos e tal. Para não ter erro. Deixem o joinha aí embaixo. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Nenhuma aventura nova. Fiquem com Deus e tchau!